E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, devido às correrias que a gente tá aqui na oficina, eu não tô tendo tempo de postar os vídeos no mesmo horário que eu postava Então até as coisas se normalizarem, digamos assim, eu vou começar a largar os vídeos todo dia, que nem a gente larga pra vocês verem aí E eu vou começar a largar ele durante o dia, não vai ser mais de tarde, vai ser na hora que eu tiver um tempinho Na hora que eu tiver um tempinho, eu vou lá, pego, edito o vídeo, subo ele e acabo postando aí pra vocês Então pra manter vocês informados, todos aqueles outros serviços que tá sempre chegando na oficina Aqueles outros vídeos que eu postei em andamento, sempre tá chegando serviço novo E agora eu quero mostrar pra vocês essas duas mobiletes que veio pra mim Essas duas mobiletes vieram de longe, elas não são daqui da região Então é... e aí eu quero mostrar pra vocês Nenhuma das duas está funcionando Essa aqui é uma mobilete cinquentinha Ela é uma Monarch Está bem originalzinha, bem originalzinha Acredito eu que essa pintura aí, uma boa parte dela Ainda seja a da mobilete Ainda não tive tempo de dar uma olhadinha, mas depois eu vou conferir E também essa bikelete aqui, ó Que tem o mesmo motor das mobiletes Só que aí está com o motor cinquenta cilindradas, né Então essas duas mobiletes chegaram assim, vieram dentro de uma cabionete Tiveram que desmontar pra poder chegar na oficina E vai ser dado aquele talento que vocês já conhecem aí na nossa oficina E consequentemente eu vou estar mostrando pra vocês aí Também no nosso canal no Youtube, né Não sei se eu vou ter que fazer o motor dela Não sei se eu vou revisar ou o que que eu vou fazer, né Só sabemos que vamos ter que botar as duas funcionar Então, e aí na sequência eu mostro pra vocês, né Então esse foi mais um videozinho Um videozinho curto Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa aquele like pra nós Peço que compartilhe aí esses vídeos que vocês gostar aí, ó Que passe pros seus amigos Que peça pra... Seguir a gente em nosso canal aí Que se inscrever em nosso canal, né E assim o canal possa estar crescendo mais E a gente possa estar fazendo mais vídeo bacana pra vocês Tem bastante vídeo do Chevette ainda pra largar Não larguei todos Tem um monte de vídeo Tem outros carros que vão chegar na oficina Tem mais serviço que vai ser feito na oficina Graças a Deus, sempre com bastante serviço E sempre tentando mostrar o máximo aí pra vocês Pra que, quem sabe, possa ajudar alguém que precisa aí Queira fazer e não queira pagar Ou queira aprender ou queira conhecer também É... Meus vídeos e as minhas fotos O intuito é esse, né Então esse aí foi mais um videozinho Grande abraço a todos Obrigado a todos que estão Indo lá no nosso Facebook Curtindo e... Seguindo a gente lá no Facebook E se inscrevendo no nosso canal aí, né Grande abraço Fui 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 Obrigado.